Dê uma olhada ao redor. A sala que você está sentado agora tem uma vibração. Algo intangível sobre sua condição e disposição que cria um sentimento em você. O que é isso? Qual é a vibração da sala que você está sentado agora? Que sentimento ela cria? Este é um princípio importante, muitas vezes esquecido, mas é verdade sobre todos os espaços físicos em nossas vidas. Se você fechar os olhos e se colocar no cômodo mais desordenado de sua casa, quase poderá sentir o peso da bagunça, pois ela produz estresse e ansiedade em seus ombros. Esta é uma verdade que não deve mais ser esquecida. É importante estar ciente de como um espaço faz você se sentir, porque cada cômodo da sua casa tem um propósito, e a vibração ou sensação de um cômodo deve corresponder a esse propósito. Este é um princípio que se aplica a todas as divisões da sua casa, mas é especialmente evidente quando se trata do seu quarto. Imagine o seu quarto dos sonhos se tornando realidade. Que três palavras você usaria para descrever como isso faz você se sentir? Agora, você usaria essas mesmas palavras para descrever seu quarto atual? Caso contrário, é provável que o problema tenha menos a ver com o que você não tem, e mais com o que você tem e precisa se livrar. Se você quer que seu quarto dê aquela sensação de sonho tornado realidade, eu tenho uma palavra para você. Minimalismo O minimalismo é a promoção intencional de nossos maiores valores e a remoção de qualquer coisa que nos distraia deles. Trata-se de reduzir o número de seus bens até chegar ao melhor nível possível para você e sua família. Não se trata de possuir menos do que você precisa. Trata-se de possuir exatamente o que precisa. O minimalismo é individual, libertador e promotor da vida. Então não se preocupe. Converter seu quarto em um quarto minimalista não significa dormir em um saco de dormir no chão. Significa que você reduz as distrações para otimizar o propósito. Então como esclarecer seu propósito? Para começar, pense no propósito único do seu quarto. O quarto principal é principalmente para descanso e intimidade com seu cônjuge. Embora você também possa usá-lo para as coisas como ler ou estudar. Se você tem filhos, eles também precisam de quartos calmos para voltar para o tempo de inatividade, brincar, fazer a lição de casa e dormir à noite. Da mesma forma, se você tem um quarto de hóspedes, este é um lugar que você pode oferecer para seus hóspedes durante a noite para relaxar em particular e ter uma boa noite de sono enquanto estão fora de casa. Enquanto você concentra sua atenção em minimizar seu quarto, olhe para suas posses e pergunte a cada item. Precisamos disso? Isso ajuda o cômodo a cumprir seu propósito? Contribui para o tipo de atmosfera que eu quero em minha casa? Esclarecer o propósito do seu quarto não remove automaticamente a desordem, mas fornece uma estrutura essencial para o seu processo de tomada de decisão. Por exemplo, no quarto principal, a televisão em sua cômoda promove descanso ou intimidade ou prejudica esses objetivos? A pilha de revistas ou livros no canto é útil para você? Essa mesa de cabeceira ou cômoda desordenada traz calmo e relaxamento? Quando a resposta a qualquer uma das perguntas for não, o item deve sair. Como minimizar seu quarto? Ao atacar a desordem do seu quarto, seja atencioso, metódico e tenha certeza de que vai conseguir. Em seguida, use estas etapas para dar ao seu quarto a reforma e a vibração que ele merece. 1. Realoque as coisas que não pertencem a ele Existem itens em seu quarto que pertencem a outro lugar? Uma pilha de papéis, livros, equipamentos de informática antigos, caixas vazias, materiais de artesanato, roupa suja? Coloque esses itens onde eles pertencem antes de se concentrar no que resta no quarto. 2. Limpe os pisos Não deixe nada no chão, exceto móveis, e eu vou desafiá-los sobre isso em um minuto. Considere recipientes de armazenamento, pilhas de livros, equipamentos de ginástica ou itens colocados temporariamente em seu quarto que começaram a ficar em casa a longo prazo. Quais dessas coisas você pode jogar fora, doar ou vender? 3. Limpar superfícies Minimize itens em suas cômodas, mesinhas de cabeceira e qualquer estante. Estes podem incluir lembranças, decorações, artesanato, plantas, pilhas de papel e fotos. Você não precisa eliminar tudo, é claro, mas muitas vezes uma superfície plana se torna um imã para desordem, então não se prenda ao processo de remoção. Não estou falando de seus itens mais preciosos, aqueles que o ajudam a relaxar ou relembrar memórias felizes. 3. Remova qualquer coisa que o distraia ou desperte ansiedade, arrependimento ou culpa. Até mesmo itens usados regularmente podem prejudicar o propósito do cômodo. Procure maneiras de guardá-los fora de vista. 4. Decida como usar armários e gavetas Conheça algumas pessoas que guardam todas as roupas no armário e eliminaram a necessidade de uma cômoda. E conheço outros, sem espaço no armário, que optam por guardar as roupas nas gavetas da cômoda. Mas uma coisa que descobri ser consistentemente verdadeira, quanto menos roupas você guarda, mais opções você tem para armazená-las de maneira organizada. O mesmo vale para qualquer coisa que você esteja tentando enfiar nos armários, gavetas e cômodas. 5. Corte as decorações Rejeite decorações que simplesmente combinem com as cores de uma coxa. Escolha, em vez disso, retratar imagens com significado que direcionam sua atenção para coisas que importam. Suas decorações devem contar sua história única ou servir a um propósito único. 6. Livre-se dos móveis Depois de minimizar alguns pertences em seu quarto, talvez você tenha um móvel ou mais de um que possa ser removido. Nada mais terá um impacto tão grande na minimização de um quarto quanto se livrar de imóveis. Ele libera espaço no chão, espaço na parede e espaço mental. Se você tem um armário, você realmente precisa da cômoda e do armário? E as duas mesinhas de cabeceira? A estante e o baú de armazenamento? 7. Faça o melhor uso do espaço embaixo da cama O problema com a maioria dos espaços embaixo da cama é que eles rapidamente se tornam locais para guardar coisas desnecessárias. Nossos armários estão cheios, nossas gavetas estão cheias e o próximo espaço disponível é debaixo da cama. Vamos ser claros, não é disso que estou falando quando encorajo você a usar o espaço debaixo da cama. Estou falando sobre ser intencional com os itens que você mantém lá. Embaixo da minha cama tem somente um colchão de solteiro que usamos para quando meu irmãozinho vem para dormir. Tenho de aproveitar ao máximo meus espaços. Um quarto minimalista que serve ao seu propósito é uma coisa linda. É menos perturbador e mais calmante, promovendo mais e melhor o sono. É menos lotado e mais confortável, promovendo intimidade e conexão. E não é assim que você quer se sentir em relação ao seu quarto. Você não precisa de um design de interiores sofisticado ou móveis novos para mudar a vibração do seu quarto. Você pode ter a sensação de um quarto minimalista e sonhador sem comprar nada. Se você ficou até aqui, comente. Vou ter um quarto minimalista, para eu saber que você absorveu o conteúdo. Assista agora esse vídeo que fala sobre a alegria de viver dentro de suas possibilidades. Você vai adorar. Um abraço para você e até o próximo vídeo. Um abraço para você.